Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de peixes. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Peixes, um arcano maior para abertura de portais. Peixes, abertura de portais. O enforcado, dependurado. Arcângel Gabriel. Não sei porquê, gente, eu também sou peixes, tá? Eu tenho sonhado muito com o Arcângel Gabriel. Não sei o que vai se abrir, qual a notícia que a gente vai receber. Porque na época a leitura para peixes dá para mim também. E o dependurado, ele fala muito, aqui é o despertar. Então vocês acordando, enxergando alguma coisa, alguma notícia de repente que faça vocês enxergarem, despertarem. Fala de vocês conseguirem ver algo com outros olhos. De vocês se libertarem ou finalizar uma estagnação. Nossa, gente. Pois é. Chakra raiz. Escolha apenas pensamentos positivos para descrever a sua casa, a sua carreira e as finanças, já que as suas palavras afetam o resultado. Bendigam a sua vida. As pessoas que amaldiçoam a própria vida, gente. Ah, porque isso é uma M, né? Ah, porque nada dá certo, porque tudo isso é horrível. Gente, a pessoa está reclamando e clamando mais daquilo. A gente tem que bem dizer, tem que ser grato e grata por tudo que a gente tem. Mesmo que seja pouco, a gente tem que agradecer, porque tem gente que tem menos ainda, né, gente? Mediunidade. Lógico que nem tudo cabe a todos. Eu espero que muitos entendam, a maioria, né? Tenha capacidade natural de contatar entes queridos ou as pessoas, né, falecidas, enfim. A mediunidade, ela cabe em vários sentidos, né? É o contato com a espiritualidade. São as mensagens, né? Transmitir também as mensagens. Aterre-se. Pessoas empatas, altamente sensíveis. Coneque-se com a natureza. Tenha mais esse contato para vocês fortalecerem, se aterrarem, tá? Sol, água, terra, enfim. Para que vocês se fortaleçam mesmo. E espelho. Quem ou o que está apavorando você? Aqui me vem muito o oito de espadas. De vocês não estarem enxergando, de vocês enxergarem aqui. O que é que te causa medo, que te limita, que te apavora? Quando vocês enxergam, vocês conseguem lutar contra isso, tá? Então, enxerguem. E aqui vocês vão enxergar. Peixes. Temos para vocês. Mas, ó, guardem isso. Faz alguns dias já que eu tenho sonhado com o Arcanjo Miguel. Não sei se são mensagens, enfim. Algo apaixonante que vocês vão iniciar na vida de vocês, tá? Seja algo que vocês vão produzir, né? Escrever, trabalhar, enfim. Seja uma paixão também. De repente, uma nova pessoa que surge. Ou mantiga. O que quer que seja. Quem seja. Que vai trazer essa paixão para a vida de vocês. Peixes. Rei de espadas. Não sei se é a energia de vocês ou se é alguém, mas vamos ver. Nove de copas. Que o rei de espadas, ele fala, rei e rainha, eles falam de cortar uma situação. De ser muito racional. Mas aqui também pode ser alguém. Tá vindo muito também que é alguém. Vamos ver o que mais. Finalização. Finalizando. Vocês cortaram e finalizaram aqui algo que era muito desgastante, tá? E vocês finalizam ou finalizaram já. Cortaram algo aqui. Porque o Nove de Copas fala muito isso. De cortar algo para ter paz. Paz de espírito mesmo. Ó. A transição. Seguiram um novo rumo. Cortaram, finalizaram e começaram a seguir um novo rumo. Já começaram aqui. Um novo rumo, né? Novos sonhos. Novos projetos. Novos planos. Cinco de Ouros. E o As de Paus de novo. Vocês realmente iniciaram algo apaixonante. O início apaixonante, vibrante. Vocês deixam aqui para trás uma situação que assim, deu o que tinha que dar. Né? Algo muito que foi, muito doloroso. E vocês deixam para trás a falta, tá? Muitos faltam de carinho, falta de atenção. Deixam para trás também a falta até financeira, tá? E agora as coisas começam a se abrir, se expandir na vida de vocês. Por isso o Arcanjo Gabriel, né? Ele vem abrindo os caminhos para vocês. Dois de Copas. Para muitos de vocês aqui é uma paixão. É um relacionamento amoroso. Muitos de vocês. Peixes, o que mais? Rainha de Ouros. Aqui mostra vocês muito seguros e seguras de sim. Independente, tá? Do gênero da carta. Vamos nos apegar à energia. Fala muito da sua segurança, tá? De vocês buscando a sua concretização. Material, financeiro e profissional. Tá? A sua segurança, a sua estabilidade, o seu conforto. Também, né? Mas aqui surge uma paixão. O início de uma paixão aí. Rainha de Copas. Se valorizando, se priorizando. É o seu amor próprio. Peixes e a justiça. Algo que se resolve. Pode ser justiça divina, justiça dos homens. Mas aqui algo se resolve para trazer equilíbrio para a sua vida. E fala aqui do seu merecimento, né? A torre. Peixes sem torre, né? Peixes, né gente? Peixes e a torre. Jesus. Mas a gente aguenta. A gente consegue. Peixes e a torre aqui. Essa torre aqui. Tanto pode ser algo que veio muito repentinamente. Ou que veio. Para causar esse despertar, né? Enfim. Ou pode estar falando da sua reconstrução agora. Depois de tudo isso que aconteceu. Você se reconstruir. Reconstruir o seu emocional. O seu físico. O seu mental. O seu profissional. Porque aqui vem muito para mim isso. Você se reconstruindo. Se fortalecendo. Você se estruturando em todos os sentidos, tá? Se amando mais. Se priorizando. Se valorizando mais. E junto com isso ainda começa uma paixão aqui, hein gente? Eita laia. Peixes. O campo. Pode ser um... O que eu sempre falo, né? Um amigo encarnado. Ou desencarnado. Um espírito de luz. Pode ser um mentor. Uma mentora. Alguém que te apoia. Aqui fala de jeito e paciência. Insistência, tá? Bênção chegando para vocês. Fala muito para vocês não desistirem de algo aqui. Coisas que vão te surpreender. Que já estão vindo ao seu encontro. Ou um encontro de fato. Vocês seguindo o seu norte, sua direção. Um novo rumo. Saindo da estagnação. Pede para vocês confiarem em vocês. Acreditar em si. Terem segurança realmente aqui. A transformação. O seu renascimento. É o nove de ouros. A sua realização. E ó. Estabilidade. Estrutura. E colheita, tá? Esse amigo, essa amiga. É alguém que te ajuda. Ou é alguém que entra na sua vida. Peixes. Prestem atenção. Porque vocês estão recebendo mensagens também. Tem algum caminho. Algo que se abre para vocês. Um grande despertar aqui. Porque vocês estão nesse recomeço. Vocês finalizaram a aula aqui já. Cortaram. Estão nesse novo rumo. Que é o que falo. Vocês já estão nesse novo rumo. Entra alguém na sua vida. E a justiça aqui. Não sei se me fala dessa pessoa que chega. Que é algo por merecimento. Fala de algo justo. De algo que se resolve. E vocês aqui precisando fazer essa reconstrução. De vocês, tá? Vocês estão nesse novo caminho. Tá tudo indo. Tudo dando certo. Alguém entra aqui na vida de vocês. Quanta mensagem. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau. Tchau.